Música Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais um vídeo extra! Esse não é um vídeo Curso e Vídeo Responde, ele é um vídeo extra! Então, você que viu o Curso e Vídeo Responde dessa semana, eu tinha prometido que eu gravei no mesmo dia um vídeo com o Ramon. E ele tá com essa cara de bunda, porque ele não sabe o que que é. Mas é uma notícia que você já sabe, que você leu o título do vídeo, né? Você viu a Thumb, você viu tudo, mas saiba que ele tá... Você sabe alguma coisa, o que que é? Agora você só tá vendo um negócio aqui, né? Você tá vendo no YouTube. Nossa ideia. E aí eu quero o seguinte, olha só. É, eu não vou falar ainda sobre a notícia. Eu vou te mostrar um vídeo antes, Ramon, tu vai ficar aqui na frente? Chega avagar, fica aqui no meio da tela. Essa é uma tecnologia da LG, que já é antiga, já é bem antiga. Não sei se você sabe que ela existe. Olha só. Pode falar? Pode, vai. O que tu acha? É com flex. É, a linha G Flex, ela é assim, tortinha. Bacana. Só que ela tem uma traseira com um material chamado self-healing. Que é isso. Self-healing. É, se cura sozinha. Como? Ó. O que que tá fazendo? Tá acariciando... Não, isso é de ferro, é de metal. Ah, é de metal? É, aqui ó. Isso aqui é um normal, convencional. E a flex. Tem uma dor no coração, ó. Aqui ó, tá arranhando tudo. Olha essa aqui. Tipo, já arranha um pouco menos, né? Não, não, não brinca. Tá arranhando. Tá arranhando, tá zoadaço. É porque essa tá mais zoada. Olha isso. Não. Não, não, não. Mentira. É verdade. Porra. Na verdade, essa tecnologia é uma tecnologia da... Olha lá, olha lá. Arranhou de novo. É o celular do Wolverine. Ele se recupera. Usar as células do Wolverine. Ó, ó. Agora, o que é isso? O bicho ficou louco agora. Ó, parou. Maneiro, né? Que isso. Maneiro. Deixa eu te explicar como é que funciona. Isso tem uma película de um polímero qualquer que, com a temperatura ambiente, ele... Ao toque, você não sente. Mas ele cria micromodificações. Ele se alisa. Ele se recupera. Ele consegue se recuperar. Com o calor da sua mão, o que a LG até recomenda, quando você arranhar, você pega na roupa e esfrega, aí você vai gerar calor, esse polímero vai dar uma microderretida e... Que o arranhão nada mais é do que um buraco. Um buraco. Aí ele tampa esse buraco. Ele tampa. São... Mas não é nada inteligente, não? Não, não. É um polímero. Não, não. Nada disso. É um plástico que ele derrete, meio que derrete. Certo? Caraca. A galera que tem usado fala que não é 100%, que ainda fica um pouquinho e tudo mais. Mas, porra, cara. Que isso, cara. É maneiríssimo, né? Só que agora essa não é a notícia. Ah, não. Isso aqui já tem pão. Ah, e o bobão aqui achando que... 2013. Ah, legal. Isso é a ideia do coisa. E eu me espantei aqui com... Você vai se espantar agora. Por quê? Olha só. Isso é uma patente, tá vendo? Você tá vendo aqui um... Tô vendo. Uma patente. O que que tá acontecendo na tela aqui? É, tá. Tá quebrado. Tá quebrado. Tipo, hoje se o seu celular cair no chão e quebrar a tela, o que que você tem que fazer? Você chora. Chora aí. Primeiro você chora, tenta trocar. E perde uma grana. Mas desiste porque é tão caro que... Mas a única forma de você consertar o quebrado é o quê? Trocar. Trocando. Aí, olha só. Isso aqui é uma patente da... Da Motorola. Da Lenovo. Eu tô aqui na página... Esse link pra essa patente que você tá vendo, tá na descrição do vídeo. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, beleza. Tá aqui. Olha o que que ele tem, um ícone que ele tem aqui. Repair. Repair. Vou passar pra próxima página aqui. Você consegue folhear. Que paginazo. Bonitinho, hein? É horrorosa, né? Olha aqui o que ele tem. Embaixo da tela. Ele tem uma matriz de sensores. Certo? Vou avançar mais, acho que duas páginas. Sei lá qual é o negócio. Isso tudo tá no documento. Qual é a ideia? A ideia é que a tela desse celular... Isso é uma patente só. Não tem produto nenhum. A tela desse celular tem uma matriz atrás. E em cima, em vez de vidro, tem um polímero semelhante com esse da LG. Do vídeozinho. Não é o mesmo, mas semelhante. Qual é a ideia? Você vai apertar em Repair um ícone do seu celular. Tô apertando um ícone. Isso. Quebrou a tela. Você faz um... Escaneamento. Não, você passa o dedo em volta de onde tá quebrado e deixa o celular lá. E depois de um tempo, ele se conserta. Não. É. Mas tem... É só ideia, teoria ou tem explicação... Isso é uma patente, né? Física. Não, tem uma explicação física. É um polímero parecido com esse da LG. Só que evoluído. Não é vidro. Não, vidro não é. A sua tela não vai ser de vidro. Vai ser desse material. Vai ser desse material. Caralho. Maneiro, né? Que foda. Assim, a ideia é sensacional. Se você quiser, você pode ver os detalhes dessa patente nesse link que eu te botei aqui. É no United States Patent and Trademark Office. É o escritório aí de marcas e patentes dos Estados Unidos. É horroroso o site. É vergonhoso. É vergonhoso. É medonho. Mas tá aqui a data de 10 de agosto de 2017 foi registrada essa patente. Tá vendo? Você vai com o dedão lá. Diz onde é que é. Apertou o Repair. Ele marcou aqui. Deixa o seu celular lá. De noite, carregando, sei lá. Aham. E aí, no dia seguinte, você tá com a tela. Não, isso aí eu não consigo. Não é possível. Imagina quando sair um celular desse. Pô, cara. Assim, eu acredito que os primeiros vão sair muito caros. Acho que o olho da cara vai ser pouco. Dois figos. Você tem que ter dois figos. Vai ser o outro olho, na verdade. Assim, eu acredito que os primeiros vão ser caros. O polímero não vai ser tão transparente e tão legal quanto o vidro. Mas vai ser o primeiro, enfim. Maneiro, né? Gostei. A patente é da Motorola. Motorola. Foi anunciada. É, da Lenovo ou Motorola, né? Que a marca Motorola agora é da Lenovo. Comprou, né? E aí, o que tu achou? Sensacional, cara. Eu não consigo imaginar como isso funcionaria. É isso, cara. Se você for vasculhando aqui dentro da patente, você vai ver o funcionamento. Deixa eu ver se eu acho aqui pra você. Botou lá. Ah, é, ó. Provavelmente é no carregador mesmo. É no momento do carregamento. Ah, claro. Porque geralmente no carregamento o seu celular esquenta um pouquinho, né? E ele deve usar a energia. Exatamente. Olha isso, olha lá. É a matriz onde você marcou. Ele vai, olha lá, ó. Tá vendo? Tá tudo bem organizadinho. Aqui tá a rachadura bem forte. Aqui ele deu uma zoada nas moléculas da parada. E ele vai conseguir. Self-healing. Olha que maneiro. Self-healing. Maneiro, né? Bacana. Aí, tá lá. É isso aí. Essa é a ideia do negócio. Ó, tem uma outra parte de patente. Talvez seja alguma coisa que você liga embaixo do telefone e coloca em cima da tela pra poder derreter o polímero lá e ficar lisinho. Ah, de baixo? De baixo? Liguei no carregador. Liguei no biricutico aqui do negócio. O troço é bem grande, mas aí um fio desse aí. Assim, ninguém sabe se funciona. Ninguém sabe se isso aqui vai virar produto. O fato é que a patente foi registrada e eu achei muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Tem até um fluxograma aqui. Um fluxograma. E diz aí nos comentários. Mas a minha ideia era... Eu fiquei com a mesma cara do Ramon. Eu fiquei... Cara, eu não acredito que isso seja possível. Assim, possível eu acredito que seja. Porque tem a explicação. É, mas... Eu abandono o vidro, fico com uma coisa... Mas no caso não vai ser vidro, né? Vai ser outro material. Não, vai ser esse material. Se fosse vidro aí... Se ele vai ser tão resistente, ou se ele vai ser tão transparente, ou se o toque nele vai ficar tão legal quanto o vidro... Isso não vai prejudicar, né? A gente não faz ideia. Mas que é ideia, é bem feita. Show, né? Exacional. Então é isso. Já gravamos a reação do Ramon. Eu tô sempre... Eu gosto muito de tecnologia, né? Então eu tô sempre vendo coisas novas. Essa semana eu vi... Falei, cara, eu preciso gravar um curso de vídeo responde disso. Aproveitei que o Ramon tava aqui hoje pra gente gravar o curso de vídeo responde e gravei tipo uma reação dele a essa notícia. Tá na moda o react. Aí, galerinha! Meu react aqui! Meu Deus. Vou botar o Natan também. React! É. Se esse vídeo tiver uma meta de like... Meta de like, galerinha! Compartilha aí com a galera! 150 mil likes, eu pinto meu cabelo de cor de rosa! Mentira, eu não pinto! Ah, isso aí é uma ideia. Não, não. Não, nem vem. Aí, galera. Não vem, não vem. O que vocês acham? Não vem. Comenta aí aí embaixo no YouTube. Cara, eu tenho sala de aula pra frequentar. Eu frequento diretoria de instituição de cinema. Não, não. Jamais, jamais. Liberdade de... Gostou desse vídeo? Compartilha com a galera. Mostra na sua rede social. Bota no seu Facebook, porque eu, particularmente, achei isso muito maneiro. Há muito tempo que eu não fico surpreso com uma tecnologia assim. Bacana. Gostei, gostei. Parabéns, Motorola. Beleza? Um grande abraço, meus queridos. Qualquer notícia, coloca aqui embaixo. Até mais. Estuda. Ó, faz o curso de Python. O curso de Python já tá completinho a primeira fase. Já vem a segunda fase por aí. Um abração a todo mundo e até a próxima. Obrigada.